Amigos da Rede Amparo, é com grande alegria que nós estamos aqui, tanto continuidade à nossa campanha de 2022. Saúde sexual em pessoas com doença de Parkinson. Precisamos falar sobre isso. Então, hoje nós vamos conversar, nós vamos mostrar para vocês o segundo episódio da nossa série, que é um dos prazos, então, desta campanha. E como eu havia prometido, esse segundo episódio vai mostrar um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre como está a saúde sexual de pessoas vivendo com Parkinson aqui no Brasil. Então, essa é uma pesquisa conduzida pela Rede Amparo, aqui tem a aprovação no Comitê de Ética para Pesquisas, o Conep, que é o órgão responsável por toda a pesquisa em seres humanos no Brasil. A gente tem 100 participantes que têm diagnóstico confirmado, então, de doença de Parkinson e que têm vida sexual ativa, que relatam que têm vida sexual ativa. E foi feito, então, por meio de entrevistas remotas. Bom, primeiro, quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que responderam a nossa pesquisa, que estão participando dessa pesquisa? Então, a maioria são mulheres, 56% são mulheres e 44% são homens. Quem são, em termos de raça? A maioria está raça branca, se auto-tenomina está raça branca, e a gente tem um pouquinho mais de 10% de pretos e cerca de quase 30%, então, de pardos. Então, isso representa bem a população brasileira no geral. A gente não conseguiu representação dos indígenas, nem dos amarelos, da raça amarela, que seriam, então, os orientais, mas da maioria da população, que seriam os brancos, os pretos e os partos. Bom, aonde vivem? A maioria deles, como vocês podem ver aqui na porção em rosa do nosso gráfico, vivem na região sudeste, mas a gente tem representantes de todas as regiões do Brasil, tá certo? Então, a grande maioria é da região sudeste, seguido pela região sul, mas a gente tem representantes da região centro-oeste, da região norte e da região nordeste. Então, a gente também, essas 100 pessoas, tem uma representatividade importante dentro do panorama nacional, para a gente ter uma ideia não só de uma região, mas um panorama geral da população brasileira. O Brasil é um país continental, então, é sempre importante que a gente inclua pessoas de todas as regiões, para que a gente tenha, de fato, uma visão global do que é a população no Brasil. Bom, quem são? A grande maioria, quase 80%, são pessoas casadas. Então, vocês podem ver em verde. A maioria são pessoas casadas, seguido, então, de pessoas divorciadas, que relatam ter vida sexual ativa, seguido, então, por viúvos, pessoas que moram junto, mas todas, é importante a gente falar, que esse estudo incluiu apenas as pessoas que relatavam ter uma vida sexual ativa. Bom, aqui tem outro tato muito interessante desse estudo. A gente pode dividir a doença de Parkinson em duas grandes grupos em relação à idade de início da doença. A gente, é difícil falar a idade de início, porque, na verdade, é a idade do diagnóstico, porque a idade do início, como a gente já conversou, a gente nunca sabe exatamente, porque ela pode ter se desenvolvido muitos anos antes do diagnóstico. Então, é a idade do diagnóstico da doença, tá certo? Então, a gente divide as pessoas em duas etapas, em duas classes. A primeira, o que a gente chama de Parkinson precoce, que é aquele que é diagnosticado em pessoas entre 21 e 50 anos. E depois, o que a gente chama de Parkinson tardio, que seria aquele diagnosticado em pessoas com mais de 50 anos, certo? Então, aqui a gente pode ver que, dentre os nossos 100 participantes, a maioria, quase 60%, eram de pessoas com Parkinson tardio, que realmente, de fato, são a maioria das pessoas. Mas a gente tem uma boa representatividade das pessoas com diagnóstico precoce, ou seja, com menos de 50 anos, que receberam diagnóstico com menos de 50 anos. Isso, provavelmente, se teve a esse nosso critério de ter que relatar uma vida sexual ativa. Então, provavelmente, o fato de a gente, para ser incluído no estudo, a pessoa ter que se autodeclarar como vida sexual ativa, talvez isso tenha balanceado aqui um pouco os nossos números entre pessoas com Parkinson de início tardio e de início precoce. Bom, então, era um questionário bastante longo, envolvendo vários instrumentos relacionados. Então, a gente pesquisou depressão, fadiga, qualidade do sono, funcionalidade, sintomas não motores, sintomas motores. Então, a gente tem uma série de questionários relacionados a uma série de aspectos que podem estar alterados na doença de Parkinson, mas a gente usou vários instrumentos específicos sobre saúde sexual, já que esse é o principal objetivo do estudo. Então, a gente selecionou vários instrumentos, alguns são aplicados para homens e mulheres, e alguns são especificamente aplicados apenas em homens ou apenas em mulheres. Mas, a primeira pergunta, então, era essa. Você tem alguma dificuldade na função sexual? E essa pergunta tinha dois praços. Um, antes da doença de Parkinson e depois da doença de Parkinson, para a gente conseguir entender o que a doença afetava de fato. Ou seja, a gente conseguir identificar se o diagnóstico da doença tinha tido algum impacto nesse percentual de pessoas que têm alguma alteração sexual. A gente já falou no nosso primeiro episódio, né? Qual a relação da doença de Parkinson com as alterações na saúde sexual. Então, essa foi a primeira pergunta. E como vocês podem ver, antes da doença de Parkinson, a grande maioria, que é o que está em verde, relatava não ter nenhum problema na saúde sexual. Depois da doença de Parkinson, isso se inverte. E a maioria deles, a parte que está em vermelho, relata, então, que começou a ter alterações na sua saúde sexual. Mostrando que, de fato, o surgimento da doença de Parkinson, ou pelo menos da manifestação da doença de Parkinson, de fato, interfere na função, na saúde sexual das pessoas. A segunda pergunta era se essas pessoas consideravam importantes discutir a saúde sexual no decorrer da doença de Parkinson. Se era um assunto relevante, se isso tinha como que essas pessoas. Como a gente já falou no nosso primeiro episódio, nós poderíamos pensar, bom, a doença de Parkinson já traz tantas alterações, qual a relevância da saúde sexual? Qual a relevância da função sexual? E aqui nós estamos vendo que 99% dos nossos participantes consideram que, sim, é importante discutir a saúde sexual como parte do tratamento da doença de Parkinson. Então, isso vem ao encontro do que a gente já tinha conversado lá no nosso primeiro episódio. Daí nós começamos a perguntar como que ele tinha sido encaminhado, se algum profissional teria conversado com ele sobre a saúde sexual, teria perguntado para ele sobre a sua saúde sexual, teria dado alguma orientação sobre a sua saúde sexual. Então, uma das perguntas era, após o diagnóstico, o médico te informou sobre as manifestações não motoras da doença, todas elas, incluindo possíveis alterações na saúde sexual, possíveis disfunções sexuais, e a gente vai ver que praticamente metade respondeu que não, certo? E juntando a essa metade, a gente vai ver em amarelo, 21% que nunca tinham nem pensado nesse assunto. A gente tem apenas cerca de 3% das pessoas que, de fato, foram orientadas em algum sentido em relação a essas orientações sobre a saúde sexual. Então, a gente observa que ainda é um assunto pouco abordado, pouco orientado, que as pessoas ainda deixam para um segundo plano. A outra pergunta era se a pessoa, né, se a pessoa com Parkinson, ela sentia a apertura e disposição do profissional especialista em Parkinson em tratar desses assuntos relacionados à saúde sexual. Ou seja, se a pessoa se sentia à vontade para trazer esse assunto. Porque muitas vezes esse assunto está afligindo as pessoas, está afligindo os casais, está trazendo algum tipo de desencontro dentro desses casais, mas a pessoa fica constrangida de levar isso para o profissional de saúde, seja para o médico, seja para o fisioterapeuta, para o enfermeiro. Então, ela fica envergonhada, ela fica emparaçada em levar esse assunto. Então, a gente fez essa pergunta e está aí, a gente vai observar, né, que a grande maioria também respondeu que não, que não sentia a apertura, né. Então, se a gente juntar as pessoas, a resposta número 2, que é a resposta que não, e a resposta número 3, né, que é a resposta que nunca foi considerado esse assunto, então a gente vai ter que a grande maioria. Então, apenas 31% das pessoas responderam que sentiam a apertura para falar desse assunto com esses profissionais especialistas em Parkinson. Então, essa é uma outra realidade que a gente está tentando mudar e por isso essa campanha, então, está a rede amparo. Bom, a outra pergunta era se essa pessoa com Parkinson sentia que o profissional especialista em Parkinson está preparado para conversar, porque às vezes a pessoa até está à apertura, mas quando você começa a conversar sobre o assunto, a pessoa está despreparada. Por exemplo, a pessoa não sabia, não sabe explicar por que aquela disfunção sexual está relacionada com a doença de Parkinson, se há alguma medicação que interfere ou não interfere, quer dizer, a pessoa tem apertura para falar, mas não tem preparo, não tem conhecimento suficiente para conseguir oferecer uma orientação, um encaminhamento. E, de novo, a gente vai ter que a grande maioria, né, se nós juntarmos a parte verde e a parte azul do gráfico, a grande maioria fala que não sente que a pessoa, para quem ele leva esse assunto, está preparado para responder sobre essas questões, está preparado para responder sobre essas dúvidas. Então, novamente, né, por isso a campanha da rede amparo, não só para tirar, para diminuir o tabu em relação a esse tema, mas também para preparar tanto as pessoas com Parkinson quanto os profissionais para terem, então, um espaço de escuta, um espaço de conversa que possa ajudar a encaminhar essas questões. Bom, daí nós fizemos várias perguntas aqui, já dentro dos questionários específicos sobre saúde sexual, sobre, então, alguns aspectos. Eu destaquei aqui, esses questionários são longos, eu destaquei apenas alguns aspectos que eu julgo relevante para essa nossa conversa, certo? Então, nos últimos 30 dias, a gente sempre pergunta em relação ao último mês, quanta dificuldade você teve em ter relações sexuais devido à doença de Parkinson? Então, veja que isso é muito importante. Esse questionário, ele pergunta especificamente sobre as dificuldades relacionadas à doença, dificuldades relacionadas a outros aspectos ou outras doenças não entram nessa resposta, entram aqueles, apenas as dificuldades que estão relacionadas à doença primária, à doença principal, aqui no caso, à doença de Parkinson. Então, a gente vai ter que a maioria responde que teve uma dificuldade de leve, até cinco, até uma dificuldade que impediu que ele mantivesse alguma relação sexual, tá certo? Então, 60% dos nossos participantes responderam que tiveram entre dificuldades leves e dificuldades extremas que chegaram a impedir que ele mantivesse relações sexuais. Um fato muito importante é que a gente acha, quer dizer, intuitivamente, a gente sempre acha que a saúde sexual é um assunto que interessa muito mais jovens do que idosos, né? Que os idosos começam a deixar essa questão sexual no segundo plano. A gente já conversou sobre isso também no nosso primeiro episódio, né? Falando que da mesma forma que o processo de envelhecimento causa adaptações. Por exemplo, a nossa alimentação, ele também leva a adaptações na vida sexual, mas nem por isso ela deixa de ser importante ou ela deixa de ser vital dentro da nossa qualidade de vida. E aqui, esse estudo nosso confirmou isso. A idade dos nossos participantes não interferia no nível de satisfação. Ou seja, a gente não tinha que idosos ou que jovens tinham diferentes expectativas ou diferentes níveis de expectativa em relação à sua saúde sexual. Então, é isso muito importante porque mostra que é um assunto igualmente importante para pessoas com Parkinson de qualquer idade. A outra achado muito importante, então, a gente está vendo aqui aquele gráfico que vocês já conhecem sobre a evolução da doença de Parkinson, né? E o que nós encontramos é que o tempo da doença, que dizia, o tempo do diagnóstico, o tempo que a pessoa vive com a doença, também não interferia na saúde sexual. Ou seja, ela também não tem o impacto. Então, esse é um tema relevante. Tanto para as pessoas que estão no estágio mais inicial, quanto as pessoas que estão no estágio mais intermediário. Aqui no estudo, como? A nossa pergunta era para pessoas que tinham vida sexual ativa. Provavelmente, a gente já excluiu as pessoas mais idosas ou mais incapacitadas, que não têm mais atividade sexual. Mas das pessoas que têm atividade sexual, o que nós observamos é que essas pessoas, então, independente do estágio da doença, relatam questões com a saúde sexual. Vejo aqui um outro dado muito importante, né? A questão do quanto você está cansado para o sexo. Então, a gente tem mais de 30% das pessoas que respondem que sentem-se estar muito cansados para o sexo. Ou seja, já é tão desgastante viver com a doença que não sopra energia para isso. Então, esse é um outro ponto que a gente vai voltar a conversar bastante, que é a importância, então, da gente fazer um tratamento global para que essa pessoa tenha uma vida, uma qualidade de vida melhor, caste menos energia nas rotinas de vida diária para que ela se sinta menos cansada para ter disposição, então, para ter uma saúde sexual de qualidade. Aqui, então, dentro desses questionários, né? Uma outra questão que hoje é importante a gente destacar era também nas quatro últimas semanas, como eu já expliquei para vocês, todas as nossas perguntas são sobre o último mês. Com que frequência você sentiu desejo ou interesse sexual? Aqui, a gente, os dados são para homens e para mulheres. Nos próximos capítulos, a gente vai mostrar para vocês especificamente homens, especificamente mulheres. Então, aquartem os próximos capítulos para a gente ter um retrato específico sobre essas questões em homens e mulheres. Hoje, a gente está mostrando os dados gerais, tanto para o homem quanto para as mulheres. Então, se a gente somar as respostas 2, 3, 4 e 5, a gente vai ver que a maioria tem limitações no interesse e no desejo sexual. Eu chamo para vocês, eu chamo atenção para vocês que quase 10% da nossa amostra fala que quase nunca tem desejo sexual. Então, quase 10% da nossa amostra fala que quase nunca e somando, 25% da nossa amostra fala que poucas vezes tem desejo ou quase nunca. Então, isso é um fator a ser considerado. Porque as pessoas acham importante a saúde sexual, mas, no entanto, a gente observa que, eu já comentei isso também no episódio número 1, né, que ontem a gente já trouxe para vocês esses dados da literatura internacional, que o desejo é uma das questões afetadas pela doença de Parkinson, lá por causa da topamina. Nas últimas quatro semanas, o quanto esteve satisfeito ou satisfeita com a sua capacidade, a sua habilidade de atingir o orgasmo, o clímax durante a atividade sexual. Ou seja, isso também incluindo homens e mulheres. E, de novo, a gente vai somando todas as cores, excluindo o vermelho, que é sempre, então 40% respondeu sempre, mas 60% relata alguma dificuldade e sento que, se nós somarmos quem poucas vezes ou quase nunca, isso surge em 20% das pessoas. Então, 20% das pessoas relatam que seria o amarelo e o rosa, relatam, então, que poucas vezes ou que quase nunca conseguem atingir o orgasmo durante a relação sexual. A gente quer fazer um convite, então, para vocês. Vocês viram que esse é um tema muito complexo, né, a gente tem feito essa pesquisa para tentar aprender sobre essas disfunções no sentido de conseguir identificar quais áreas nós podemos interferir terapêuticamente para melhorar a saúde sexual das pessoas com Parkinson e, para isso, nós precisamos da sua ajuda. Então, participe ativamente, nos ajude, contanto, então, como vai a sua saúde sexual. Então, nos ajude a fazer esse retrato do Brasil. Se você, por exemplo, não... A sua perspectiva não é a mesma que eu estou mostrando, então, por favor, participe da nossa pesquisa, contribua, então, para a ciência para que a gente possa fazer um retrato fiel da saúde sexual das pessoas no Brasil, para que a gente possa identificar como a gente pode melhorar essa condição. Então, a gente tem aqui vários canais da Rede Amparo, a gente tem o WhatsApp, a gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook, a gente tem o site da Rede Amparo. Por qualquer um desses canais, você pode entrar em contato com a Rede Amparo, pedindo, então, para participar dessa pesquisa. Obviamente, você fica anônimo nessa pesquisa, a gente não... O nome nunca é relacionado aos dados, eles ficam... Todos os dados são confidenciais, o seu nome nunca aparece na pesquisa, ele sempre será apenas um código, ou seja, é impossível a gente identificar as respostas e a pessoa que as deu, tá certo? Então, essa é uma exigência para a pesquisa em humanos, tá certo? E você pode, então, nos ajudar ampliando o número de pessoas que respondem a essa pesquisa para que a gente possa ter um retrato ainda mais amplo, mais fiel desse cenário aqui no Brasil. Além disso, você pode enviar a sua pergunta ou a sua dúvida também por qualquer um desses canais. Na nossa campanha, não tenha vergonha, pergunte para a ciência. Então, se você tem qualquer dúvida sobre a saúde sexual, se você não entendeu alguma coisa, por favor, entre em contato conosco. Se você já ouviu falar alguma coisa que você não tem certeza, então, por favor, envie, então, a sua pergunta que a gente vai procurar na ciência a melhor resposta para ela. De novo, você pode usar qualquer um dos canais aqui da Rede Amparo para enviar a sua pergunta. Quer enviar por áudio? Nos envie por áudio, não tem problema nenhum. Você não precisa digitar a sua pergunta, mas você pode mandar um áudio, então, com a sua pergunta, tá certo? Então, estamos esperando aqui a sua pergunta para que a gente possa ajudar a tirar, então, todas as dúvidas que existem em relação a esse assunto tão pouco discutido. E, finalmente, você pode participar não só assistindo, mas compartilhando, então, os nossos episódios, né? Essa série vai até dezembro, então, a gente vai ter uma sequência de episódios, esse aqui é o episódio número dois. Quem não assistiu o episódio número um, pode procurar o episódio número um em qualquer um dos canais, incluindo o nosso canal no YouTube. este é o episódio dois e a nossa próximo, o nosso próximo episódio foi construído já em cima de um resultado dessa nossa pesquisa. Vejam que legal que a ciência pode ser, né? Vejam que coisa mais produtiva que a ciência pode ter. Então, uma das perguntas era qual o sintoma da doença de Parkinson que mais atrapalha a sua função sexual? E nós vamos ver aqui no gráfico, em vermelho, que 77% falam que o sintoma que mais atrapalha é a rigidez muscular. É essa rigidez que é característica, então, da doença de Parkinson. E nós perguntamos também em qual parte do corpo. E aqui a gente tem mais de 50% respondendo o que é no quadril. o resto em diversas outras partes, mas a grande maioria falou que a rigidez na região do quadril é o que mais interfere, o que mais dificulta a função sexual. Então, o nosso próximo episódio vai ser uma série, então, de exercícios para nós melhorarmos a mobilidade do quadril. Então, nos aquarte o nosso episódio, o nosso terceiro episódio, o episódio que vai ser lançado em junho, você vai ter uma série, então, de exercícios, uma série de dicas para melhorar a sua mobilidade de quadril, facilitando, então, ou melhorando a sua saúde sexual. Então, até a próxima. Muito obrigada.